E é o município Baukau, Comunidade Bairro, Escola Secundária Público nº 1 Baukau, contribui aos 100 dólares de americano, atos hito lima nulo, onde reabilita a estrada quilômetro ida. Sefe Bairro, Escola Secundária Geral nº 1 Baukau, Carlos Marcos dos Santos, Bartetela Teten, iniciativa ne ato reabilita a estrada, tambaia tempo uran, besem pernaliun, onde dificulta em Malauain, inclui estudantes irá. Carlos afirma que a família ida contribui aos 100 dólares americanos a nurexar lima, onde tula remota inaterra estrada, distância e quilômetro ida non é for acesso seguro, para transporte, non é malauain. Ami, adia estrada de dané, ami, cacahamutu, lima nulo, resim, ma, a lo, conturbisão, cada cacahida, lima blase dólar, nebe, ami, viabilita a estrada de dané, tamba, ami, a dificuldade, amica, udang, udang botona, besa e depois nalun e ne, con a minha uamba a escola ne, arrasca. Tain dané, ami, laos ba, autoridade relevante, ami, a mi, a bairro lara, amica, poti diciam, amitura muito poti diciam, amica, ah, tao samamutu, podi adia estrada dané. Residente, bairro escola, seconda reserva, número 1, boco, o Zuleta, bairro, sente contente, basta um voluntário ne. Ne, contribuiu-se, o Bidiak, nené, maka, a lo, be, estrada nené, estrada nené, estrada nené, maka, ne, agora, estabiltea nené. E, BSA, ne, maka, labar, ke la liu, keu, liu, labele. Ne, escola, masu, la, diak, nené, maka, agora, dadok nené, maka, ne, iniciativa nené, tamba, ami, a ua, ami, a beuane nené, maka, be, kontribuição, nené, maka, be, alo. Actividade de rehabilitação na estrada, nené, hau, terça-feira, semana, nené, to, agora, tinge, ona, por cento, lima, nulo. Uisi, área, estrada, público, to, área, nularan. Uisi, bo, comari, Pedro, Barteteli.